Olá! Olá! Bom dia! Estamos aqui em Ranhados e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro percurso pedestre. É 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes e nós vamos mostrar tudo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Estamos no lago, a senhora da ouvida, nos preparando para fazer um percurso pedestre. As pessoas já estão aqui concentradas e é um percurso de seis quilômetros e meio. Tem todo o aparato aqui, Cruz Vermelha, policiais. Então aqui está bem organizado, viu? Bem polícia. Começando a caminhada e vamos lá. Olha como já estão as laranjas. Olha aqui! Que percurso bárbaro! Portugal é cheio desses percursos. Então, é uma atividade que recomendo, sem dúvida nenhuma, para todo mundo, a qualquer idade. A Serra da Estrela ali. Tudo muito bem sinalizado. Tanto que eu vou deixar depois os sinais principais desses percursos, que você vai encontrando, para poder se orientar. Não sei. Finalética aqui. Percurso certo. Agora ele vai falar para virar à esquerda. O interessante é que vão duas motos com policiais acompanhando o trajeto todo. Muito seguro, muito tranquilo. Esse é um trecho mais urbano. E uma subida porque tem que ter emoção, né? Né, amor? É. Ótimo. Eu falei para você. Tem pouco desnível, não falei? Pouco. Hein? Estamos perto da junta da freguesia de ranhados. Ai, criança. Ai, avô. Ai, todo mundo. Olha, casas modernas por aqui. Ele é meu amor, meu atleta. Ele não me xingou até agora. Ele está sendo filmado. Como é que é? É o seguinte. É caminhada. A minha esposa fala, vamos dar uma corridinha só para me perturbar. Só para me instigar. É caminhada, não é corridinha. É o símbolo de caça. A área que nós estamos é de caça. Mas o percurso é lindo, lindo, lindo. Uma delícia. Fala o que você falou. Fala. Eu contei. Tem mais subida do que descida. Mas você falou uma palavra bonita. Tem, mim. Agora. O que é pior que isso? Só saia de estrela. Seu coração agradece. Agradece de estar vivo. Seu coração agradece quando vê subida. Vai por mim. Nós estamos dando a volta. Palácio do Gelo está ali. Mais uma subida. Para trabalhar. Amor, está chegando. Casa de repouso. Hospital. Não. Não, meu amor. Não. 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 Aqui, aqui. Um trecho da Via Romana, século I. Isto. Olha que interessante. Tem uma rocha e um parque em cima. Olha lá, sinalética. Dois risquinhos, o vermelho e o amarelo. Você está no caminho certo. Agora a gente vai... Estamos chegando. Amor, a Cruz Vermelha chegou aqui e nós chegamos. Olha lá. Chegamos. Ponto final. Finalizando esse nosso passeio maravilhoso. Uma delícia. O que você achou, meu amor? Eu achei que tem mais subida do que descida, mas gostei. É. Eu não achei. Eu achei que é bem leve. Dá para qualquer um fazer. Tá bom? Então, eu vou deixar aqui na descrição as informações. E quem gostou já sabe. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E... Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.